E aí, cobala do sub, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo de PES 2017 É o nosso Rumo Estrelato aqui no Flamengo Molecada, vamo que vamo que tem jogo Pelo Brasileirão e hoje, velho Olha quem que a gente vai enfrentar, o líder do campeonato Tava esperando por esse momento já faz um tempo, hein O Inter é o líder do campeonato Com 38 pontos É, 38 pontos aqui, ó 38 pontos, a gente é vice-líder com 31 Se a gente vencer o Inter A gente vai pra 34 e eles continuam no 38 Mano, o Inter tá muito disparado Na frente, velho, deixa eu mostrar pra vocês o calendário Como é que foi o episódio passado A gente ganhou do Botafogo, empatou com o Corinthians E, mano, ganhamos 4 pontos Dos 6 disputados, então tá bom Mas tem que melhorar pra poder alcançar o Inter Principalmente aqui, ó, a gente vai pegar o Inter Na casa deles, é 16ª rodada do Brasileiro Mas o Inter já tá Disparadíssimo, então a gente precisa parar Esses caras aqui, mano, precisa dar um jeito de parar esse trem aqui Beleza? Vamo lá então, eu conto com você Mano, vai deixando seu like, vamo tentar bater a meta De mil likes nesse bagulho aí, eu sei que vocês conseguem Vocês tão sempre conseguindo, então muito obrigado A todo mundo que deixa o like E todo mundo que assiste, beleza? Mas deixa seu like, não custa nada Bora pra partida O primeiro jogo é contra o Figue... Nossa, que figueira, eu engasguei, mano Contra o Vitória O primeiro jogo é contra o Vitória Então vamo jogar contra o Vitória aqui Deixa eu ver se eu joga de... Ai, o Flamengo tem vários uniformes, fi Deixa eu ver Não, vou jogar de branco pra não confundir, né, mano Aí, eu vou jogar assim pra não confundir E... deixa eu ver, eu tô de... Bom, beleza Mancoelho, Gabriel, Alan Patrick Mano, o lugar do Mancoelho Eu gostaria que jogasse o Lucas Paquetá, mano O Paquetá tá jogando mais que o Mancoelho Aqui no romance Toda vez que ele entra, ele me dá passo pra gol Mas beleza Vamo lá então pro jogo contra o Vitória Partiu Deixa o seu like Deixa o seu comentário Eu acho que hoje eu vou trocar minha chuteira Vamo ver É... eu tenho que trocar a numeração, mano O moleque cara falou pra mim Não esquecer, eu tô esquecendo Eu juro que eu não esqueço hoje De trocar minha numeração, beleza? Tá aí o jogo de dois rubro negro hoje, moleque Na casa do Vitória Vamo lá Tem dois jogos fora, véi Um contra o Vitória, outro contra o Inter Eu com a minha faixa de capitão Vamo lá, moleque Tá valendo aí Seja o que tiver que ser Que vença o melhor Que a gente consiga Fazer alguma jogadinha da hora E conseguir meter pelo menos um golzinho hoje, né? Boa, moleque Bola pra mim Ó o maluco no meio Isso Isso Essa bola Ele tentou, ele tentou Pelo menos ele tentou Foi bem Calma que o time ainda tá com a bola Vamo Virar desse outro lado Não tem ninguém Ó Vé, pra quem? Olha o gol, olha o gol saindo Não acredito Eu não entendi muito bem a jogada ali, véi Caramba Quem foi o maluco? Olha que toque, véi O cara foi inteligente, hein? Ó, mancou ele esse maluco aí, não é? Ó Que tapa que ele deu Entrou sozinho ali Eu acho que é o Gabriel que tava entrando ali Não sei Caramba Quase Quase um a zero pra nós em cima do Vitória Vambora, vambora Ainda tem que meter gol Eu esperando o passo ali Mas eu tava meio impedido, né, mano? Pera aí Vamo lá Pressionar o zagueiro Vem time, pra frente Como é que faz pra chamar o time? Apertar o quadrado e o X, né, junto, né? Aí chama o time pra frente Toque, filho Isso, boa Fazendo o pivorzão aqui Passa lá, Lesk Isso Oxe, mano Que toque esquisito, mas vambora Olha Hum, boa, boa, boa A intenção foi boa, time Tô gostando do time O time tá trabalhando bem Pera Ó, jogadaça Trouxe Vamo ver Na hora ali foi travado Não tinha muito o que eu fazer Marcação tá bruta, moleque Boa, moleque Acelera, Nandão Acelera, Nandão Vamo pra dentro dos homens, véi Vamo pra dentro dos homens Contra-ataque é monstro Vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver Ninguém vem em cima Fui travado Eu cortei errado Agora eu fiz errado, molecada Agora eu confesso que eu errei pra caramba Porque não era pra mim ter trazido pra direita muito, assim Joguei em cima do zagueiro, véi Foi mó burrão agora Não deixa Ah, saiu Caramba Perdi um gol, mano Perdi a chance Claro ali Que era o contra-ataque monstro Acabei perdendo Mas calma Relaxa que vai dar certo Tudo vai dar certo Calma Toca Toca, champs Aí, moleque Calma aí Vamo lá, vamo lá Agora capricha, Nandão Levando pela ponta Cortei Esperei Alguém chegar Ó o maluco ali Nossa, mano Ele tem que se apresentar, mano Fazer o pivô É o É o mancoelho, eu acho Nossa Vai, filho Vamo A torcida tá chiando Por que a torcida tá chiando? Queria falta? Queria pênalti? Eita Olha aí Adiantou Tomei Vamo, Nandão Pra direita Trouxe Pra direita que é boa Pera, o maluco passou Toquei Posição é legal Devolve o Gabriel Boa bola pro Nandão Perna direita Bateu A rede Gol Do Flamengo É meu É nosso É meu, é seu É nosso, moleque Nandulek Número 11 Capita do time Capita do time Bacana, velho 1x0 Uma jogada bem trabalhada Você viu que agora Eu não me afobei na jogada, né? Antes eu tinha me afobado bastante, velho E aí eu acabei perdendo A oportunidade É, mas agora não Agora eu trouxe Boa, a perna boa direita Vi que tinha um parceiro subindo ali Falei, eu vou utilizar ele como tabela E deu certo Ele tabelou bem Foi esperto, inteligente E a minha finalização foi top demais também, né? Bacana, velho Bacana 1x0 pra nós agora E vamos manter Ó a bola Finalzinho do segundo Do primeiro tempo aqui O juiz vai acabar O juiz deu um minuto de acréscimo Já tá com 49 minutos 48 minutos já, mano Então tá bem errado a acréscimo No juiz aí, né? Mas beleza Vamos lá É bom pra nós A gente tá no ataque Na testa do Nandão Na... Não, não passa Nandão de cabeça é igual Como é que é? É difícil ver, mano É igual Papai Noel, né? É difícil ver, mano Papai Noel você vê direto, né? Nossa Que, 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 que 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 eu tô falando, mano? Eu acho que eu tô meio besta Eu acabei de acordar Tô com som Tô falando uma coisa besta Mas dá nada não Vamos lá pro segundo tempo E... Cês entendem a nóia do Nandão Nandão tá meio doido, velho Nandão não tá bem não Na cabeça Não tô batendo bem na cabeça Ultimamente Eu tô gravando muito, mano Eu tô ficando o dia inteiro Dentro de casa gravando vídeo agora Vambora, moleque Partiu Ó o lançamento pro Nandão Ó Domina Não champa Domina, parça Isso Alan Patrick Foi nada não, juiz Não queria ser, ser chato De ficar te cobrando Mas não foi nada Vamos, moleque Vamos Isso Partiu Nandão Foi pra cima Pera, mano Pera, mano Ó o cara passando ali Bonito, Alan Patrick Que tapa de três dedos Chegou, bateu Direto Bonito O time hoje tá muito bem, mano Tá certo A gente tá jogando contra Vitória, né? Que é um time Acho que não tá brigando Na parte de cima da tabela Mas mesmo assim O time tá de parabéns hoje Tô gostando de ver Boa, moleque Nossa, passei O maluco arrancou minha perna Canetei ele Toquei ali Ó o Flamengo chegando Pera, pera Vai sobrar comigo Vai sobrar comigo Deixa que é minha Deixa que é minha Calma, vai Ui, caramba, mano O cara tomou e agora? Ajuda eu aí, parceiro Não vou voltar amanhã Então eu vou cansar Vocês tomarem Aê Viu como foi fácil tomar? Opa Isso Vamos Avançou Vamos, Nandão Nossa, mano Esse cara tá bruto, hein? Boa Deu certo ainda Vamos cruzar Ah, tentei Ganha esse canteio Escanteiozinho pra nós De leve Boa Ó, funcionando Ó, funcionando Boa, Lesk Pera Vamos, Nandão Trouxe O maluco deu o bote, velho Marcação também Os caras também não são ruins não, viu? Os caras são São marromena aí Vamos, time Pressiona, pressiona, pressiona Mas toma Aqui eu não sei se o Vitória Ainda tem o Marinho Já foi vendido Vitória tinha o Marinho, né, mano? Mito Marinho Ó o Kiesa, ó o Kiesa aí, ó É o Marinho lá na frente Vocês viram? Eu vi que tem um cara correndo toda hora Botando pressão no meu zagueiro lá atrás Eu falei Deve ser o Marinho, mano Certeza Vamos lá Ô, caramba Isso Boa Vamos, 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 vamos Bola pra mim correr lá na ponta Tá passando o malucão Abrir na ponta, vamos ver Abrir na ponta Ficou estranho, né? Não ficou esquisito? Mas beleza Vocês têm que parar com maldade na mente, molecada Na mentalidade aí Tem que parar com essa maldade aí Não é besteira, não Tô falando abrindo na ponta É questão de futebol Vamos lá, vamos lá Olha aí, velho Quase que toma aqui Vamos Pressiona que os caras vão empatar essa bagaça Mano, fica esperto, velho Imagina esses caras empatar esse jogo agora Eu dou tanto murro nesse zagueiro Na minha zagueira aí Dos meus defensores Eu vou falar Ô, galera Eu me matei pra fazer um gol aqui na frente Vocês vão ir tomar gol aí atrás Lasca, né? Cabou, moleque Boa Três pontos Vamos chegar embalado Pra jogar contra o Flamengo Pra jogar contra o Internacional A gente vai chegar embalado, mano Então vamos lá Vamos avançar agora Vamos ver como é que vai ser agora A questão aí do jogo contra o Inter Como é que vai ser essa parada, velho Vamos avançar aqui Bom, vamos lá Eu falei pra vocês que eu ia trocar de número, né? A cara pediu pra mim colocar número 10 Pra me levar o Flamengo ao título Então vamos lá, moleque Vamos pegar essa responsa Vou vestir a 10 que é do Zico Pelo menos eu vou tentar, né? Eu acho que os caras vão querer me dar, né? Mano, não é possível, né? Ih, mano Será que tem como? Não tá mais na janela de transferência, velho Eu esqueci Será que tá na janela de transferência? Pera aí que agora eu tô todo perdido Tô entre os titulares aqui Beleza Ih, mano Não vai dar pra pedir numeração, velho Cadê? Não, dá sim, ó Número preferido Vamos lá Eu vou pedir a 10, tá com o Ederson Mas o Ederson nem tá jogando Então eu vou fazer o pedido aqui Vamos ver se os caras vão me ceder a número 10, né? Vamos lá Vamos pro jogo contra o Inter Briga pela liderança direta, moleque Pena que você podia estar com o mesmo tanto de pontuação, né? Se eu ganho, eu passo Mas não vai ser assim Bom Vamos jogar de preto aqui De preto? Não Esse outro me informa que é mais massa Assim, ó Nossa, esse aqui ficou show, moleque Vamos Partiu, moleque Bom Tô embalado na artilharia do campeonato Tô com 12 gols Eu acho 13 É uma marca assim Ou 12 ou 13 Sei que eu tô com uma Uma quantidade boa de gol aí, mano Vambora Tá valendo a saída do Inter Inter que é líder Vamos jogar no Beira Rio É um lugar que os caras não perdem, mano Os caras não tá perdendo nesse campeonato Mas tem que ser os primeiros Olha aqui Esse uniforme eu acho muito bonito, mano Esse uniforme Esse tipo de calção Tá ligado? Degradê Calma aí Ó o Nandão Pedalou, esperei Passou, vai Enfim, acelera, mano Toca aqui de volta atrás Se você tiver pressionado Toca atrás, mano Isso Calma Vamos abrir Vamos fazer o cruzamento lá dentro Levantou O goleirão saiu Ficou com ela Vamos lá Vamos trabalhar essa bola bacaninha aqui Boa Bola lançada pro Nandão Vamos ver, moleque O cara veio pra cima Já tentei cortar um pouco aqui Vamos Olha o time passando Tentei tocar Tô de pé Toquei Deu certo Olha a tabela Voltou pro Nandão Perda a direita Foi buscar o goleiro O goleiro não tal de Leale Não sei quem é esse Leale, não Ó o cara defendeu bacana Você viu a tabela? Eu e o Gabriel Tá dando certo desse lado aqui, mano Opa Tomou, Gabriel Vamos Calma Calma Passa, Gabriel Passa, Gabriel Toquei Ele passou Olha o Gabriel chegando Bola na frente Pro Nandão Cavei O goleiro defendeu Achei o goleiro ia deitar Por isso que eu cavei Senão eu tinha enchido o pé, mano Mas todo jeito o goleiro ia defender Caramba, velho Quase que a gente chega no gol Mano A gente tá jogando melhor com o Inter até agora Gabriel rolou Toquei e passei Toquei e passei Essa bola Tentativa Não era pra mim essa bola É, peraí Que eu vou ficar com ela ainda Boa Ganhei na força Deixa sair a bola Boa, Nandão Trouxe Daqui é pro gol Daqui é pro gol Pra defesa do goleiro Ficou fácil pro goleiro, velho Tô tentando, moleque Tô trabalhando Tô chamando a resposta do time aqui Boa Desarmei O zagueiro bobeou Trouxe Nandão Perna direita Na boca do zagueiro, velho Caramba Tamo buscando Tamo buscando gol Passamento Essa bola sobrou pro Nandão Limpei Tentei Pera Que confusão, mano Toca lá, toca lá Vamos lá, vamos lá Joga ali na área, fi Oh, caramba Que que ele fez, mano Olha o cara que que ele fez E agora? Tem que cuidar o Inter, mano Cuida, velho Derruba Dá porrada Não deixa passar, não Dá no meio da canela Dá um chute nos ovos No saco dele, rapaz Não deixa passar, não Acabou o primeiro tempo Zero a zero Eu tentei pra caramba Chutei pra todo lado Mas não foi O Inter tá se recuando Porque pra eles O empate funciona Pra eles o empate serve Pra mim não serve O Flamengo não serve Esse empate E vamos buscar Esses três pontos aí Porque, mano, não dá, velho Se o Inter ganhar essa Ou empatar Eles vão estar muito perto de Não, ainda falta Tá quase na metade do campeonato Mas assim Se ele terminar o primeiro turno Com toda essa vantagem Vai ficar difícil, mano Fica difícil nós chegar, hein Então vamos ter que ser ligeiro aqui Vai Ih, atentei o passe Não vai entregar de graça, não, velho Eu tenho medo Quando esses caras Entregam a bola assim, ó Quase que entrega de graça Ô, louco Olha o tamanho do tripé Da câmera do maluco ali O maluco tá sentado Em cima de uma câmera, mano Ah, bixinha Câmera de transmissão Cês tão vendo Ele na beirada do campo Louco demais, né Vamos, fi Ô, fi, acorda, mano Ô, meu Deus do céu Os caras não estão ligados no jogo Vamos acordar, galera Vamos acordar Toma uma aguinha Joga uma água na cara Vamos Toma, boa Ah, juiz 55 minutos e nada até agora Boa, vamos Desarmei Vambora, vambora, vambora Acelera, champs Acelera, champs Botei do lado pra você correr Você devolve a hora que eu passar Isso Boa bola, eu passei Calma, toquei de volta Olha o time funcionando Olha a tabela Rolou pro Nandão Cortei o primeiro O segundo não deu Mano, os caras tá tudo dentro da zaga Tudo dentro da área, mano Então todo mundo recuado Vamos tomar a bola desse maluco Toma a bola É o Vitinho, né O cara tá jogando demais, velho Tá louco Ih, ó o levantamento Olha o Inter chegando O goleirão nosso tá bem O goleirão nosso tá ligado Vamos ligeiro, time Ligeiro Vem pro contra-ataque Vem, time Ó o Inter, mano Tudo atrás Tudo adequado Vamos Não, burro O que você fez? Presta atenção, tio Vamos Aí, Gabriel Vambora, Gabriel Opa Pera, marcação chegou Vamos, Gabriel Isso Vambora, vambora Na frente Ah, mano Pelo amor de Deus, cara O cara não tá bem, não Toca Aí Isso Nossa senhora O bagulho tá bruto Boa bola pro Nandão Cheguei em linha de fundo Fiz o cruzamento Olha lá, velho Tinha dois chegando Na mão do goleiro também Aí lascou, hein E os caras me tirou, mano É pra acabar esse treinador, hein Me tirou, velho Eu tava bem no jogo É eu que tava mais participando do jogo Os caras me tirou Beleza Botou o Felipe Viseu, eu acho Caramba E tirou o Alan Patrick também Tirou eu Colocou o Viseu É pra acabar, né, mano Porra Sacanagem, velho Eu tava jogando bem, velho Tava procurando gol Eu ia tentar o gol até o final Mas os caras me tirou Então eu não posso fazer nada Agora quem manda é o treinador Fazer o quê, né Então não dá nem pra ficar de bico no banco, né Porque fazer o quê Beleza Se ele achou melhor assim Vamos ver se o Viseu consegue fazer um gol Olha lá Acabou o jogo Deu nem tempo Mas beleza 0x0 Não foi um bom resultado O resultado não foi legal, moleque Não foi muito bom esse resultado Porque o Inter O Inter é um ponto pra eles E a vitória Tá bom demais Agora pra nós lascou O melhor jogador em campo Foi o goleiro do Inter Defendeu meus chutes Deu uns chutes da hora, velho Caramba Nem pro goleiro ter afrangado uma Mas beleza O Inter foi pra casa dos 40 já, mano 42 pontos A gente tá com 35 E o Palmeiras e São Paulo Tá chegando ali, ó Palmeiras e São Paulo O Palmeiras tá com 30 O São Paulo com 32 E o Grêmio com 28 Olha aí, mano Tá todo mundo chegando perto, hein Só o Inter que tá distanciando Bom Eu vou Vamos ver se o número 10 Chega pra nós logo Vamos dar uma avançada Consegui o número De pedido da camisa Bacana Ganhei, então Então eu sou o novo Camisa 10 do Flamengo, moleque Sou o novo Camisa 10 do Flamengo Mudei minha camisa E ó Bom, chegou uma ordem Da diretoria Temos o prazer de anunciar Que a partir de hoje Você assumirá a camisa 10 No lugar do Ederson Encare como um sinal De quando Consideramos importante Para o futuro do clube E eu também fui convocado Para a seleção Do Brasil A Celesta Então beleza, molecada Bom Muito obrigado Por ter assistido até aqui, mano Eu vou terminar por aqui Porque o vídeo já ficou um pouquinho longo Eu não posso postar vídeo muito longo, né E agradeço Agradeço Vocês que estão deixando like Deixando comentário Vamos tentar bater os mil likes Que amanhã tem mais um vídeo pra vocês Eu prometo Tentar não falhar com vocês Beleza? Todo dia tem vídeo novo Vocês me ajudam no like E eu também Venho fazendo live A noite Então fica ligado aí no canal Que dependendo se bater as metas Dos vídeos durante o dia A noite Eu estou sempre fazendo live Fui Abraço Tamo junto